E aí galera, tudo beleza? Bom, vocês devem ter reparado nessa camiseta aqui. Bom, se não repararam, reparei agora. Essa é a camiseta que foi feita para o pessoal que apoiou para eu ir lá para o Mix with the Masters com o Joey Scarelli. Basicamente, o pessoal que apoiou já tem acesso a essa camiseta ou ainda vai receber. Mas nós também estamos com elas disponíveis aqui. Então, se você curtiu a camiseta e quer a camiseta, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo. Eu quero a camiseta, eu quero a camiseta. Viram o texto dela? Dê uma olhada aqui na imagem. Legal, né? Massa pra caramba. Bom, se vocês quiserem a camiseta, comentem aqui. Bom, pessoal, como vocês podem ver no título desse vídeo, ele trata de erros comuns que vocês podem ter na hora de gravar a voz em casa. Ele veio basicamente da necessidade de eu responder algumas perguntas que o pessoal fez nesse outro vídeo aqui sobre como você pode gravar a voz em casa. A ideia é responder questões como filtro de reflexão ajuda? E se eu gravar no canto da sala? E assim por diante. Tem várias questões que surgiram e eu vou trabalhar elas uma a uma. Então, fique ligado, porque você vai entender o que você não deve fazer pra gravar a voz em casa. Bom, a pergunta que foi mais recorrente foi Alvin, aqueles filtros de reflexão, eles ajudam? Bom, eles ajudam. Eles ajudam. Mas veja bem. Você não pode estar com um filtro de reflexão aqui na sua frente, assim, um microfone montado no meio e o filtro de reflexão atrás e você com uma parede de alvenaria lisa, retinha, bem perto do seu corpo, atrás de você. Aí não vai ajudar tanto. Por quê? Pensem bem. Quando a gente vai microfonar a voz, geralmente, quando nós não usamos um microfone de fita, usamos um microfone condensador ou um dinâmico, o padrão polar que a gente usa é cardioide. Logo, ele vai estar virado pra pessoa que está interpretando ou que está fazendo uma locução e assim por diante. Então, a pessoa vai falar, o som vai vir, fazer assim na sala inteira, vai ter várias reflexões, ressonância e coisa e tal, que vocês já devem estar ligados aqui no conteúdo que a gente fala no canal e ele vai refletir atrás da pessoa e vai voltar para o microfone. Então, essa reflexão vai continuar presente porque essa parede de alvenaria atrás não ajuda muito a evitar essa reflexão. Se você estiver no canto da parede, um outro problema que você pode gerar é basicamente uma ressonância da própria sala. Todas as salas têm algumas frequências que elas têm uma certa ênfase até por conta dos modos da sala, por conta do volume que a sala tem, ou seja, da altura, da largura e do comprimento. Isso faz com que ela tenha diferentes modos, ou seja, ela vai ter mais ênfase em algumas frequências e mais perda de algumas frequências em diferentes pontos da sala. Então, se você está num ponto específico que tem algumas perdas de frequência, pode ser bom, pode ser ruim. Depende da estética e daquilo que você vai gravar. Ou então, uma ênfase, pode ser boa, geralmente não é, geralmente é ruim, porque você geralmente tem esse tipo de ênfase de ressonância em frequências mais graves, que acabam perdendo a dicção, tirando a dicção da pessoa. Aí o cara vai lá e fala, Alvin, mas você tem que considerar que eu posso usar um filtro depois? Eu posso usar um equalizador? Beleza, você pode usar um equalizador, mas aí você vai tirar algumas coisas muito importantes da voz da pessoa, que é aquele corpo natural que a voz tem quando a gente escuta uma pessoa falando. Então, acaba ficando com um excesso de ressonância, ou então, sem nenhum grave. Você tem que escolher entre uma coisa ou outra. Então, o certo é você se posicionar bem na sala e não ficar com uma parede atrás de você com essas primeiras reflexões que voltam direto para o microfone, bem ásperas, principalmente em frequências agudas. Independente se você estiver com um filtro de reflexão ou não, uma parede lisa atrás vai te atrapalhar e o filtro de reflexão não vai resolver. A pergunta número 2, ou seja, o segundo problema recorrente. Alvin, colocar simplesmente a pessoa no canto para interpretar lá com o microfone não resolveria? Para que usar o colchão e o cobertor? Bem, você não pode evitar reflexões da sala ou ressonâncias da sala sem algum material absorção ou difusor, tá? Porque nós temos basicamente três fenômenos acústicos numa sala. A difração, a refração e a reflexão. A difração é basicamente essa tendência que o som tem em passar pelos espaços possíveis para um outro meio. Ou seja, ele ultrapassa os limites daquele ambiente para um outro através dos espaços mais frágeis, mais fáceis para o som passar. E a refração é basicamente um desvio dessa onda. Ela desvia para um outro sentido quando passa por esse meio. E a reflexão é a reflexão. Ele bate e volta. Então, esse é o maior problema que nós temos nas salas. Geralmente são relativos a reflexões acústicas. Mas nós temos a primeira reflexão, que é um som mais rápido, assim. E também temos as reflexões que causam ressonâncias, que geralmente estão em frequências mais graves porque elas têm mais energia e o comprimento de onda delas é maior. Então, não basta o cara ficar no canto. Ele vai ter, às vezes, mais ressonância dessas frequências graves e as primeiras reflexões vão continuar aí. Se for um ambiente lindo, maravilhoso, projetado para isso, beleza? Pode funcionar. Pode ser que na sua casa tenha um pé direito alto, um ambiente maravilhoso também e, coincidentemente, você encontre um ponto em que gravar a voz fica maravilhoso. Beleza? Mas, geralmente, na sua casa, você vai precisar de materiais absorcivos. Se você tiver um quarto de alvenaria comum, desses com proporções, geralmente, exatas. Ou seja, 2x4 e assim por diante. Até porque você, nessas proporções, vai ter mais problemas ainda das ressonâncias dessas frequências mais graves. Então, não adianta simplesmente ir para o canto da parede. Uma outra dúvida muito recorrente, que também pode ser um problema muito recorrente para as pessoas, é os materiais absorcivos ajudam a isolar o som da sala? Bom, não. Na verdade, gente, os materiais que são absorcivos, eles evitam que haja essa reflexão. Eles evitam as reflexões. Mas eles não evitam a difração do som. Ou seja, a passagem do som de um espaço para o outro pelos meios mais frágeis, obviamente. Se você tiver a fresta de uma porta, uma janela mais fina, ou qualquer outro tipo de meio pelo qual o som pode se propagar mais facilmente. Para evitar uma difração, ou seja, esse vazamento entre os ambientes, você precisa ter realmente muita matéria. Você precisa ter uma parede grossa, aí um espaço com lã de rocha, e uma mudança de densidade entre os meios para que o som consiga perder energia. Então, não basta ter simplesmente uma parede de concreto, que daí o cara vai lá pum, 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 e você escuta do outro lado. E se você tiver uma parede de concreto, uma parte de lã de rocha, um espaço de ar, uma parede de alvenaria, pode ser que funcione muito bem, por exemplo. Ou seja, massa, matéria, e mudança de densidade entre os meios é o que causa, de fato, um isolamento acústico. Os objetos que são feitos para evitar reflexões não causam isolamento acústico. Uma outra pergunta que o pessoal faz recorrentemente para mim é Alvin, qual o melhor microfone para gravar voz? Qual que tem o melhor custo-benefício? Bom, isso vai depender muito do seu caso. Vamos supor, você vai gravar um Strokes, uma banda de rock, pode ser que fique legal usar um SM57 dinâmico, com resposta de frequência, assim, bem média, né? Sem muito low-end, sem muito top-end ali, com um pouco de agudo ali, entre 3 e 7 mil ali, ele tem um certo bustzinho, mas nada muito brilhante, né? Muito, com muita presença. É uma voz mais distorcida, média mesmo, assim, rock'n'roll, com bastante dinâmica. O cara pode berrar no microfone que a parada funciona. Agora, se você for gravar, vamos supor, um 21 da Dell, bom, o SM57 não vai funcionar muito bem, né? Ele vai ficar meio esquisito ali. Ele não vai ter uma estética muito adequada à sua gravação. Então, tudo depende de estética, gente. Principalmente quando a gente está falando de música. Claro, a locução também. Vamos supor que você quer fazer a voz de um monstro. Geralmente, o microfone condensador vai ser bom, porque ele vai ter um low-end, você pode usar um efeito de proximidade, etc. Mas se você quer fazer, por exemplo, uma locução de rádio, onde vai ter um monte de gente falando um com o outro. É melhor usar um dinâmico, um SM7, um R20, assim por diante. Então, cada situação é uma situação específica. Aí você tem que buscar no mercado quais opções são melhores e que cabem no seu bolso. Então, galera, como eu falo sempre, não existe receita de bolo. Você tem que pesquisar. Por isso que eu não dou uma receita de bolo para a galera. A última e quinta pergunta recorrente é... Alvin, eu posso gravar processando com plugins? Sim, você pode. E se você tiver uma interface de áudio, um computador bom o suficiente, ou então um DSP integrado para fazer isso muito bem, e já tiver experiência de como você vai processar, sim, você pode e deve gravar processando. Se você vai chegar mais próximo do resultado final e já tem experiência o suficiente para avaliar o quanto você vai comprimir do sinal, o quanto que você vai equalizar, como está o seu sistema de monitoração durante a gravação, você pode e deve. Por quê? Porque o músico já vai receber aquilo mais bonitinho, ele vai receber aquilo mais de acordo com o que vai ser na obra. Mais bonitinho não, né? Às vezes mais próximo àquilo que vai ser na obra, porque às vezes mais feio é o que a galera quer, né? Então, às vezes, você vai poder processar isso em tempo real e já mandar para o monitor do músico, o que é maravilhoso, porque ele vai interpretar melhor e a música vai ficar mais bacana. Então, é isso aí, galera. Vocês podem fazer tudo isso em tempo real, seja com equipamentos analógicos ou com plugins, mas depende do limite do seu processador, depende do limite da sua placa de áudio. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha respondido várias perguntas que o pessoal fez no outro vídeo e também tenha dado um suporte ao pessoal que está procurando algumas orientações básicas para poder gravar melhor em casa. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo e também de ativar aquele sininho para receber a notificação toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Ah, não esquece da camiseta, hein? Se curtiu a camiseta, deixa aqui. Eu quero, eu quero, eu quero. Valeu, um abração. Até mais. Tchau, tchau.